Mercado da bola, as coxinhas do Pimpim, vamos apurar! Vasco tem negociações avançadas para contratar o brasileiro Serginho, que está no Gerezuspa da Turquia. O atacante de 28 anos tem contrato com o clube turco até o fim do mês que vem e pode ser o primeiro reforço da janela de junho. Por se tratar de um jogador em fim de contrato, a transferência se daria sem custo. Natural de Belo Horizonte, Serginho está na Europa oito temporadas e tem interesse em retornar o futebol brasileiro a essa altura da carreira. O contrato de Serginho com o Vasco será até o fim de 2024.